Fala, clã! Então, pra quem não tá sabendo, hoje tivemos o início do capítulo 6 do BF5, e com ele, a chegada do update 6.0. Se vocês quiserem saber o que veio nesse update, eu recomendo que vocês assistam o nosso último vídeo aqui do canal, mas tivemos algumas mudanças. Por exemplo, o mapa Ilha Salomão só devia chegar na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, porém a DICE fez uma surpresa pra gente e já liberou o mapa Salomão hoje, então você já pode jogar o novo mapa no BF5. Além disso, a carabina M2 e a shotgun modelo 37 também já foram liberadas pra todos os jogadores. Na verdade, o plano inicial não era esse, não era que elas fossem liberadas agora, porém um bug fez elas serem liberadas mais cedo. E a DICE até corrigiu esse bug, mas depois decidiu dar elas também pra todos os jogadores, já que todo mundo tinha gostado muito e aprovado essas armas. Outra mudança que vinha sido muito pedida pelos jogadores, foi o ajuste da quantidade de tanques no mapa Wake Island, no modo Ruptura. Existiam muitos tanques que faziam o ataque ao mapa ser praticamente impossível, e agora esse número de tanques foi diminuído. E eu sei que muita gente tá esperando novas mudanças no balanceamento das armas, que desagradou muito o público geral. E essas mudanças vão vir sim, vai haver um rebalanceamento das armas, focado em deixá-las mais parecidas com o 5.0 que todo mundo amava, mas esse novo balanceamento só vai chegar no update 6.2, que deve vir daqui a algumas semanas. Porém, já nesse update 6.0, tivemos a mudança, na verdade o aumento da velocidade do tiro de duas armas, o Rifle Royce de Sniper e também de Sniper a Type 99. Eles se adiantaram nesse buff nessas duas armas, mas no update 6.2 vamos ter um balanceamento geral com praticamente todas as armas do jogo. Então galera, era isso que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje, um vídeozinho rápido mesmo, só pra avisar a todo mundo que vocês já podem imediatamente jogar o novo mapa do BF-5, e usar duas novas armas, além de ter mais algumas pra desbloquear, como a Bazooka e a Langminer. E amanhã mesmo o João deve estar trazendo uma gameplay aqui pro canal, no novo mapa com as novas armas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, considerem se inscrever no canal, também convido vocês a se inscreverem no meu canal, Nerd Setup Games. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e... Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri